A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Deve ser o Rayad. O rastro, eu tava certa. O Rayad tem um foco. Fieis do Eclipse, se vocês virem isto, é dizer que abandonaram o solar em busca de um destino. Sua jornada está quase no fim. Sigam o sol além dos portões de Ocasia. E banhem-se no crepúsculo das conquistas futuras. Um novo império aguarda. Eu vou procurar esse Vesri e acabar com o novo império do Eclipse antes mesmo que ele comece. Tem as coordenadas aqui. Fica além de Ocasia. A máscara do Rayad deve provar a inocência do Conover. Melhor levá-la comigo pra Ocasia. A máscara do Rayad. A máscara do Rayad. A máscara do Rayad. O que é isso? Não tem quem investigue. Será que você pode ajudar? Vou dar uma passada lá quando eu puder. Olho aberto, soldado. Ela voltou. Eloy, achou alguma coisa? Fugitivos do Eclipse acamparam no outro lado da floresta. E eles estavam se preparando para um grande ataque a Alcásio. Ajudou a salvar muitas vidas. Aí, Eloy, sabe que acredito em você? Mas os oficiais, eles não vão se convencer só com suas palavras. Se precisarem de prova, mostre isso. E diga que este homem se arriscou para expor e eliminar um espião do Eclipse. Você é mesmo a salvadora. Parabéns, soldado. É um homem livre. Vai sair daí antes do pôr do sol. Vou cuidar para que as pessoas certas recebam. É isso, então? O fim do Eclipse? Ah, quase. Os invasores que você mencionou? Os que estiveram em Alcásio há semanas atrás? O líder é perigoso. E ele está por aí. Pelo oeste proibido. Formando um exército. Sol e sombra. Você vai para o oeste atrás dele? Eu vou tentar. Eu quero ajudar. Eu sei lutar. Eu sei disso. Mas já passou por muita coisa. Depois que sair dessa cela, precisa aproveitar sua liberdade. Você merece. Acaba com eles. Isso vai atenuar a queda. Acaba com eles.